Eu tô há muitos anos solteira, 10 anos, mas uma das coisas assim, dentre todos os problemas psicológicos que eu trago na terapia, uma das coisas que eu mais quando imagino com alguém, que é o que mais pega pra mim, é morar junto. E a Babu um dia disse pra mim uma coisa que me fez pensar diferente, ela falou, por que que o objetivo de relacionamento, ou o seu ideal de relacionamento, ou a sua forma de imaginar um relacionamento é morando junto? De repente você pode ter um relacionamento sério, mas você nunca vai morar junto com a pessoa. Se Rita ali fez e deu certo é porque dá certo. Exatamente. Então uma das coisas pra mim que pega ferradamente toda vez que eu falo, é o meu universo, uma pessoa inserida ali naquele meu universo e abrir mão de certas coisas do dia a dia, que pra mim foi o que foi mais traumático, entendeu? Então assim, é negociar o que você vai ver na televisão, é... Cobertório. Não, cama de casal pra mim. Sempre fala pra mim do cobertor. Eu não consigo me confundir. Aí o cobertor, como é que você não puxa o cobertor? Não dá, porque assim, Cris, dormindo, você tá inconsciente. Eu tenho mania pra dormir do jeito que eu tô dormindo. Aí eu dividi a porra do edredom numa cama de casal, no inverno. Eu gosto de dormir socadinha, sabe quando... Sim, sim, sim. É, daí o cara vira, puxa o cobertor e eu não posso brigar com ele, porque ele tá inconsciente também. Aí eu comprei dois edredos. Então, você divide a cama, não o cobertor. Exato. Divide o banheiro, mas não o sabonete. É isso. Daí eu salvei meu casamento no primeiro inverno. Na verdade, eu terminei com o meu relacionamento por outras questões, tipo, droga, o que é isso, né? É que eu fui muito exigente, só não queria que ele fosse mais craque. Pô, que coração de pé nem nada. Que lindo, conservador, muito conservador. Coração de pé, fronza aí, né, cara? Muito aquariada. E ele fumou meu coração, né? Não, acabou, não tenho mais nada. Acabou por isso, mas eu tô dizendo que eu lembro que no dia a dia tinham coisas que me irritavam absurdamente. Dividir o banheiro é uma das coisas que me irritava absurdamente. Eu não queria brigar com ele pela dinâmica, sabe? Não, até que não. Era mania de toque pessoal. Eu não sou uma pessoa legal. De deixar as coisas onde você gosta. Cara, eu sou... No banheiro, eu era horrível. E aí, ó, minha meta era trabalhar pra ter uma suíte com dois banheiros. Não é... Mas você entende? Porque tem uma coisa que depois dos 30 não dá pra ensinar pro homem. Não dá, e nem tem. Porque eu não sou mãe pra ensinar pra ele. Não dá. Mas assim, meu amigo, você até os 30, você não aprendeu? Ah, pelo amor de Deus. Desculpa. Mas aí eu acho que são coisas de pessoas e pessoas. Tipo, eu, por exemplo, eu morei numa república com... Onze homens e eu, sabe? E o segredo. E eu... Eu tava tomando aqui. Veio aqui, ó. Aí o segredo é que eu era a mais porca da casa. Então, pra mim, é mais fácil o meu companheiro falar... Não aguento mais do que eu falar, gente. Realmente... Não, eu me estressava com o jeito que ele mudava o shampoo. O que eu quero dizer, assim... É que é uma particularidade sua. É, quem adentrou o seu universo. Mas aí não dá pra ter dois banheiros? Então, eu queria. Mas aí, é isso. Vamos ter dois banheiros, dois quartos. É que daí você não tá resolvendo o problema, né? Eu entendo. Você não tá resolvendo... E não vai ser só o banheiro paliativo. Mas aí vai deixar um copo fora do lugar. Não, e não é só isso. É assim, nosso relacionamento só funciona se a gente tiver grana pra morar num lugar que nos banheiros. É isso. Mas o que eu quero te dizer é assim, não. Se a gente passar por uma crise... Mas aí que tá. Eu acho que isso não é relacionamento. Isso é configuração de relacionamento. Mas o que eu quero dizer é assim, ó. Eu gostar do meu shampoo naquele lugar não é um problema. Problema é dividir isso com outra pessoa que acha que tirar ele do meu lugar também não é, entendeu? Porque eu tô dizendo assim, eu não tenho que resolver o meu problema. Assim, eu sou flexível em todo o resto. Entendeu o que eu quero dizer? É assim, do mesmo jeito que você pode não ser flexível. É que ele poderia respeitar o fato de não mudar o shampoo de lugar. É isso. É isso. Só que daí é isso. Eu vou pedir pra ele se comporte diferente. O que eu quero dizer é assim, no final, as maiores dificuldades que eu tive no meu relacionamento é que acabava reduzindo as peculiaridades do dia a dia, sabe? E eu acho que isso é muito ridículo. Meu relacionamento não pode acabar porque meu shampoo tá do lado errado. Entendeu o que eu quero dizer? E era isso que eu falava. Tanto que eu cheguei até um momento a falar, vamos dormir em quarto separado? Eu não tô dizendo, não vai acabar, porque vai ter um dia que eu vou dormir com você, vai ter um dia que você vai dormir comigo. Mas tem dia que eu quero ficar na minha cama. Ter seu espaço. Isso é uma das coisas que me fazia muita falta. Ele não jogava um videogame, não? Pode te deixar em casa. Porra, no final, quando ele me traiu com o outro também. Aí não queria mais estar junto, entendeu? É essa a questão. Só que eu acho que também, da minha parte, a falha foi o acordo inicial. Eu não sabia o que era um relacionamento. Mas eu nunca tinha morado junto. Você não sabia o que te incomodaria. Então, no meio do caminho, eu entendi. Foi laboratório, laboratório. Você muda a regra no meio do caminho. É complicado, é aquilo que a gente tava falando. Então, me estressou de um jeito que eu falei, caramba, acabou meu relacionamento por causa do crack. Traição, ok. Mas principalmente por causa da não, Cristina. Mas é isso. Então, toda vez que eu penso... Crack, tudo bem. Meu shampoo fora do lugar. E o pior de tudo, Cris Paiva, é que foi isso. Eu fui permitindo, durante quatro anos, o cara usar muitas coisas dentro de casa. Olha só que doideira. Só que o que pegava pra mim era o edredom. Você entende o que eu tô querendo dizer? Não. Isso se chama falta de amor próprio. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Mas você viu como é. Eu quero mostrar que eu precisava de terapia, né? Eu queria mostrar pra vocês. É, então. Mas é complicado. Pessoal do chat, quem tiver psicólogo, terapeuta, pra indicar. Permuta. Se eu ficar normal depois, vocês... É um case de sucesso, galera.